E no vídeo de hoje você vai ver se... Já os pias, meu parceiro, estão gravando o anúncio? Volto a trazer agora mais alguns spoilers de todos que vocês já viram também, né? E teve discussão, meu parceiro, teve desentendimento em rede social do time da Elite e o Delo veio a público e se posicionou. E o Guado também explicou por que vendeu o 2-9 e se aceitaria ele de volta na equipe caso ele quisesse retornar, olha só. Já estava sendo comentado e infelizmente aconteceu a separação da ranqueada do emulador para o mobile lá na Latam. E agora como é que fica o apostado do squad resenha? Luva de pedreiro na Laude? Será que isso pode acontecer? Olha só a hipótese que eu trago pra você hoje. E será também que tem a chance da Lois contratar o time feminino que está sendo representado pelo campeonato na Copa delas? E será? Vamos conferir, hein? Essa é boa. E pra assistir o vídeo você só tem que deixar o like, seu filho é ego. Se não deixar o like, vai reprovar esse ano. Quer comprar diamantes? Acesse agora o Rei dos Coins. Link na descrição. Enquanto isso, o coach da TG, o Jão, meu parceiro, já dizia. Impossível conseguir jogar algum x-treino hoje. O time só joga aquilo que nunca fazem em campo. O Jota comentou também algo semelhante. Eu quero saber qual a mentalidade de um jogador que treina de uma maneira que não joga no campo. Deixa eu perguntar. Será esse o motivo de vocês não ganharem nada? Rapaz. Ele continuou e disse. Não é nada relacionado a ninguém específico, gente. É mais no geral mesmo. O LP ali resumiu, hein? Treino. Leão e campi é gatinho. E cadê o Delo? Porque está sumido ainda. Ele diz que está fazendo uns negócios loucos. Quando é que vai sair sua arena, Delo? Seu campeonato? Estamos esperando. É, propinha. Dessa vez, eu acho que perdemos de vez o God Kill. Nem adianta mais. Mas como você está fazendo isso aí, você não bota e nem gruda a mira? Não, gruda a mira no peito, mano. Shit, então. A mira gruda no peito, ó. Só que aí você tem que mirar desse jeito, aí quando você mirar vai na cabeça, tá ligado? Não, mas a mira... Vai, vai, vai. Entra no treinamento. Entra no treinamento normal e tenta fazer. Aí você vai ver a dificuldade. Aí... Será que o contrato do Jota da próxima ao fim? Bem, olha só o que ele disse, né? Não sei, mas escutei. Janeiro, Fevereiro, Março, Abril. Abril vai completar... Vai fazer quase um ano que eu estou com a... Como é que diz? Com a Twitch. Vai fazer 11 meses e tal. Tipo, esse mês agora é o mês em que eu vou criar muito conteúdo de volta pra vocês no YouTube. Muito conteúdo de volta. Deixa eu ver com a minha voz. Tabela atualizada, LBR. Ficou como? BDL lidera. Dólas, cria, stribo, base e faz o P. Os três primeiros. TG, K9, NSE, Medellin, Nós e Dragões. Strix, Noxus, Deuses e Alive. Possivelmente aqui, só os doze, né? Possivelmente não. Claro, os doze primeiros avançam pra final, que é presencial. O LB faz parte agora de uma das maiores comunidades gamers desse país, meu parceiro. Ele virou embaixador da MK Vesso. Uma fera. Você sabe, mas aqui no meu site a gente tem aqui a opção de você cadastrar o seu campeonato, sua peneira, ou então o seu x-trainer, ou então você encontrar, tá bom? Que você quer jogar como player. Como por exemplo aqui, ó. Aqui em peneiras eu quero uma peneira que seja modo solo, que vai aparecer. Eu quero uma peneira que seja modo duo, eu quero uma peneira que grátis, sem taxa de descrição, eu coloco aqui e também vai aparecer, certo? Não só isso, tem os campeonatos também, conforme eu disse, ó. Tem diário, tem o formato aqui dos campeonatos, ó. Diário, cup, league, semanal, você coloca e vai aparecendo. Você clica e tem todos os detalhes, beleza? Outro ponto aqui é x-trainer. Você tá procurando x-trainerzinho também aqui, ó. Que é 4x4, 12 times, 12 times, claro, né? É mobile, é emulador, é ambos. Só clicar aqui que aparece, tá bom? Pra você cadastrar, é só você clicar aqui, ó, e entrar e depois fazer a sua conta e depois você pode cadastrar. Isso aqui é totalmente grátis, feito pra comunidade e pra você, tá bom? Você quer jogar? Quer encontrar alguma coisa boa pra aqui? Vem pra cá. Se você é organizador do campeonato de peneira, também tá aqui. Vou tá deixando o link, tá bom? Vai lá. Melhor de tudo, vou repetir, é totalmente grátis. CPN delas, meu parceiro. Aloys, vai contratar as minas? Escuta aí o que o Jota falou. Os resultados, agora vamos responder as perguntas de vocês, tá? Se continuar esses resultados, será que a Luz vai fechar com elas? Cara, não sei, cara. Isso vai muito do Terron, né? Tipo, eu não crio expectativa. Eu sou um cara que fico bem na minha. Eu não crio expectativa, até porque a gente tem que ver como vai ser viável. Obviamente, a gente tá só apoiando elas, eu não crio expectativa. Mas, eu espero que, sei lá, se elas ganharam, o Terron começa a ver com outros olhos. Os meninos, acho que é bem legal ter uma parte do cenário, assim, não a ponto de TGH, assim, no começo. Porque, pra TGH, obviamente, você tem que ter uma estrutura muito legal, entendeu? Elas competem pouquíssimos campeonatos. Então, acho que, de certa forma, não é algo que é tão, seja viável. Mas, talvez, sei lá, colocar no time, possa ser, não sei, vai depender muito do Terron, tá? Pagar um saláriozinho legal, pra pelo menos adivinhar, ter um representante de atividade na luz do cenário feminino ali. Que é sempre bom, tá? Bem, o destaque no dia de ontem foi a Black, meu parceiro. Isso mesmo, ainda estão jogando com as Misteriosas. E o time deu três buias, insano, hein? Trazer agora, essa disputa entre Black e Dolors. A galera tá esperando essa disputa, então vamos. Ai, que balaço! Uma boa bala, out, olha, ela é destaque raísta também. Vem trazendo ali na guaritinha, tá difícil pra Dolors, será? Será que elas vão conseguir fazer essa passagem? Raísta já leva a eliminação pra cima dela também, olha. Mais uma eliminação, a Dolors vem caindo. Não conseguiu, as meninas estão demais. Coelha abatida, ficou pro gás. E não teve jeito, caps, look, garante também pra cima da W7M. É o quê? Pum! Ah, olha, veio. Black tá gostando. Como foi assim no primeiro dia. Mas temos a Raísta com 30 abates em nove quedas. Out com 29 abates em nove quedas também. Depois temos a Vivi, 24 abates em nove quedas. Black, viu, Ale? É, tá bem demais. As meninas aí com 265 pontos. Fechando então com 80 abates. A gente tem a W7M que conseguiu se recuperar, tá? Agora na segunda colocação com 236 pontos. 70 abates. São as duas melhores equipes, né? Crias e Rensga. São as equipes que tem aí três partidas a menos. E estão nos melhores lados da tabelinha. A gente tem TG com 105 pontos. No momento que a gente não tem o melhor lado da tabela. Só que lembrar que a maioria dos times que estão desse lado... E aí, tropa pós. Isso tudo na noite de ontem. Se você se recorda, a gente já colocou aqui até uma discussão entre o Kaique e o coach analista da equipe. E olha só. O jornalista Teles comentou. Moreno, Pitbull, Amorim e Kaique. O que tá faltando pra esse time encaixar? É um time massa. Parece que não engrena. O Toninho disse beleza, né? Beleza. O Moreno tem de sobra, né? Ele falou brincando, mas a situação não ficou nada legal quando os players da Elite comentou. O Six disse... Acomodados. O Moreno respondeu rapidamente e disse... Tá bolado com alguma coisa? Desabafo no Whats. Não aqui. Tá querendo hype? Então, o Kaique respondeu... Né? KKKKK. Emocionado é F. Restante da conversa, eu também vi lá na Bubble Free Fire. Outro perfil também. Onde o Six respondeu... Tu que faz panela com medo de ser reserva. E o emocionado tá querendo hype? Sou eu, é? Assim disse o Six, tropinha. O clima esquentou, hein? Rapidamente o Jota já disse... Mandei mensagem pro Delo aqui. Coisa feia isso dos jogadores. Não é possível. Então o usuário disse... Delo vai matar os dois só com xingamentos. O Delo respondeu rapidamente, hein? Nada. Só avisei que se continuar, eu desfaço o time. Simples. Não tenho tempo e nem eles deveriam ter de ficar fazendo essas coisas. Ainda mais em rede social. Eu vi que rapidamente o Moreno pediu desculpas em meio a isso tudo. E disse que não vai acontecer mais. O Six também disse... Perdão. Não sei onde estava com a cabeça ter desabafado em rede social. Nunca mais vai acontecer isso. O Moreno pra cima, irmão. Rapidamente as coisas já se normalizaram. E aí, isso era real mesmo que aconteceu? O Delo respondeu e disse... Sim. E ainda digo mais. Amanhã teremos uma reunião para saber o futuro do time. Como eu sempre deixei claro para todos aqui dentro. Existem poucas situações onde você, mesmo eu gostando pra muito, pode ser desligado da org. O que o Six e o Moreno fizeram hoje é uma dessas situações. Ou seja, existem chances aí de ambos os jogadores, ou um ou outro, sair do time. Ou até o time ser desfeito. Esperamos que isso não aconteça, né? Um time muito tradicional elite aí. Enfim, já tem muita equipe saindo do cenário. E a situação piora ainda mais quando o Idzão soube que lá na Latam a Garena tinha acabado de separar a ranqueada. F gringa! Saiu a ranqueada da gringa! Mentira! Pronto, Idzão. Saiu a ranqueada! Saiu a ranqueada, velho. Mentira, mentira, mentira. Tô falando sério, juro. Eu falei! Eu falei! Eu falei! Não, mas eu falei, eu não tô comemorando. Ah, tá, que susto. Os caras não tô comemorando. Os caras falaram que eu não falei! É mentira. Deixa eu ver. Tá na tela? Tá na tela. Eu falei! Eu vou ligar pro Ceron. Vou ligar pro Ceron agora. Me dá aí. É mentira, viagem. Cê tá fazendo eu passar vergonha. Eu tomei um hate do c... Eu tomei um hate do c... Mano, o cara falou assim pra mim assim, meu irmão. Não vai sair. Não vai sair. Vai sair. Wid, Wid. Eu iniciei a partida. Tinha 30... Ó, começou agora. Ó o tamanho da safe, ó. 21, vi. 22. Agora salvar alguém. E tem bot na partida ainda. E aí, tropinha? Vou ligar, vou ligar pro Ceron. Tô ligando pro Ceron. Ah. A ranqueada saiu da gringa, irmão. Eu te avisei. Mentira. Verdade. Cê não falou que era da U, seu safado? Cadê? Cadê? Entra aqui no meu Discord. Vem cá. Vem cá, saiu, viagem. Já era. E tá com menos do que no Brasil. Tá com 28, vivo. Cara, eu já tô parando. Não joga Free Fire aí, igual o pessoal anda falando. Ainda faz um negócio desse. Já é. Rapaziada, segue o Instagram aí pra poder fechar a parceria aqui, mano. Pô, aqui que é arrumado. Hã? Bota no microfone aí pra eu falar com o pessoal da live. Já tá falando. Ó, o chat dele aí, mano. Você fala que tá acabando, tá ligado? Então você me segue no Instagram pra eu fechar a parceria, pelo menos de público. Porque senão eu já morri de fome, mano. Tem que fazer público. Você era assim. Vem pros 4x4. E após eu saber disso tudo, ele tweetou. Acabou nossa ranqueada apostada. Em breve, separação de iOS com Android. Claro, isso aqui ele falou zoando, né, Topinha? Ele até disse, né? KKKKK. Mas a separação lá na Latam aconteceu. O Rasha? Garena desgramada, né? Ele disse rapidamente também. E aí é uma situação muito triste, muito mesmo. Os caras eram os únicos que faziam o entretenimento, a resenha, a brincadeira, a essência do Free Fire, né? Que é jogar a ranqueada e se divertir ali com um aleatório, um chat, fazer um entretenimento, enfim. Muito, muito, mas tipo assim, muito triste mesmo isso que aconteceu. Possivelmente os caras vão pra onde agora? Pro GTA. F total, viu? Pra mim até também. Eu tava tomando hate, entendeu? E agora a ranqueada saiu, mano. Aí eu não sei se eu fico feliz pela ranqueada ter saído e eu tá certo, que eu avisei, tá ligado? Ou se eu fico triste pela galera que tá na ranqueada. Então, o que que tu pode fazer? É tu fazer um vídeo chorando, falando, pô, meu menino, não sei o que, não engana meu menino e tal. Que é uma boa saída. E a outra solução é procurar outro país, tá ligado? Que tem, que dá pra jogar ainda. Eu tenho, eu tenho aqui, tá? Eu tenho. Você quer que eu faça a boa? Ó, eu fiz a boa pra você da gringa. Eu faço a boa pra você, eu tenho outro país aqui com 80 de ping. Aí, é isso que a gente vai jogar agora. Bom tá, depois te passa uma conta aí. Aí é boa essa pergunta. Na verdade, é muita curiosidade minha. Vocês do Clean Feed, vocês não tem o Kill Feed. Não. É só asterisco ali, né? Sim, sim. Mas vocês têm ideia, vocês têm ideia, quando vocês matam alguém, quem que é, assim? Sim, depende, tipo assim, do tempo de partida também. Tipo, sei lá. Se é uma safe que fecha, tipo, por aquele morrão de ilha lá que a gente domina. Vocês não sabem quem tá na direita, quem tá na esquerda? Isso, a gente sabe. É impressos que vocês são... Geralmente, tipo, a gente sabe, tipo, do tempo das trocas, tipo, por causa que, tipo... Geralmente, a gente sabe, tipo, daquilo aí, porque, tipo, é, tipo, a rotação dos times. Então, aí a gente sabe, tipo, quem rotaciona por tal canto. Também o trabalho do analista. Ele faz isso, tipo, ajuda a lista, entendeu? Aí, dependendo do lugar que nós trocou aí do tempo, dá pra saber qual time tava rotacionando. Quando a gente vai ruxar também, né? O canto, a gente já sabe quem vai ruxar. Uma insanidade fazer Los Grandes, só que depois que o bagulho começa a dar muito certo, começa a se organizar, você se sente menos útil, sabe? Por exemplo, o Terron, ele faz tudo, cara. Tipo, o Terron, ele salvou minha vida, literalmente. Ele botou a Los Grandes no eixo, a Los Grandes caminhando pra, mano, tipo, caminhando pra tragédia. Os patrocinadores agora atuais, o Terron tem... Dedo do Terron. Qual patrocinador que hoje a Los Grandes tem? A gente tem americanas, bichos... Gigantes, cada B2W, né? Americanas do BBB? Americanas. Americanas, bichos e boi, né? Tem mais um? Qual? E roxite. Boia, boi live. Vai anunciar um novo patrocinador, acho que no prazo de um mês, um mês e mês, a gente deve anunciar outro patrocinador. E é o que proporciona a Los Grandes crescer, tá? Que aí é o que proporciona a gente estar em outro patamar. Só que chega uma hora que você se sente menos, sabe? Tipo, tá ligado? E como eu tive burnout de live, tudo... O Yuri comentou sobre o macro, disse que ele é doido da cabeça a si mesmo. Olha só. Mano, a real, sabe que eu vou falar um bagulho pra vocês? O macro, mano. O macro, mano, eu não conheço ele, tá ligado? Mas pelo que eu vi, mano, ele é um moleque assim, troca. Ele nunca babava ovo de ninguém, tá ligado? Ele é pirocão mesmo. Eu jeito é um dia, troca. Ele é piroca, fi. Se for pra quebrar a cala, ele vai quebrar. Ele não liga pra reta, ele não liga pra nada, fi. Ele é piroca, troca. Ele é piroca, fi. Se liga só. Mercado da bala, meu parceiro. Lá no chat do Bravo, tá bom? Do X-Traino do Bravo, que acontecem à tarde. A moderadora disse o seguinte, ó. E após o cara da luva na Twitch comentar que estava fazendo live na Twitch, né? O Jean comentou bom dia, ou seja, será? Eis a questão. Nova influenciadora na Medellín, a Júlia. Parabéns aí, hein? Tamo junto. Elgato também respondeu o porquê vendeu o 2-9 e se ele queria de volta, caso o 2-9 quisesse retornar. Olha só. Oliveira perguntou assim, por que você vendeu o 2-9 pra Fluxo e se você gostaria de ter ele de novo no time? Boa pergunta. É, tipo assim, o 2-9, ele estava muito... Acomodado também. Insatisfeito. Não, insatisfeito. Porque a história que você contou pra mim, lá na CPN, é o gato muito louco. Mas assim, como empresário também, eu entendi o que você falou. O cara estava dormindo numa beliche e de repente ele pegou, você chegou... Deu uma cama, deu um quarto, né? Não, você é roleplay. Esse não é o 2-9, ele saiu da lousa e foi pra outra. Ah, não, é o complexo. Desculpa, desculpa, perdão, guys. Ó, racha com o seu whisky, já tô ficando daquele jeito. A culpa é do racha. Perdão, errei. O 2-9, ele saiu da lousa, ele era o principal mito hoje. Esse é o nome mais falado. Eu ainda achava o mito. É, a minha opinião é que nem cu, cada um tem o seu, né? É, verdade. E o 2-9 era grande, o nome falado, tá bom, no áudio e tal, só que ele tava insatisfeito assim com a experiência, o time e tal. Ele sempre falou, eu queria novas experiências, novos desafios. Ah, mano, também você pegar e ter uma oportunidade de ir pro Fluxo, que tava hypando, porque a Laud parou de trazer seguidor pros outros. A Fluxo tava conseguindo ainda, né, cara? Não, eu acho que a Laud ainda traz, traz gente ainda, e eu acho que o Fluxo também traz gente, os dois trazem. Eu acho que é uma opinião muito mais de jogador, mano. Certo. Jogador tem dessa, tipo, quer jogar em outro time. Não é pelo... Por que que o Messi, o Neymar saiu do Barcelona, contra o primeiro tudo? Porque ele jogou em outro time, tipo assim, não é mais por, sei lá, grana, fama e tudo. É experiência, é realmente experiência, mas por isso que o Laud saiu. É, porra, seria um prazer. Ele pediu pra você, ó, gato, dá uma aliviada. Sim, sim, sim. Ele pediu? Falou, não, quero... Não, mas do cara, foda, porque sinceridade, é o papo reto, sabe? Não tem dessa. Eu tenho muita gente falando nada, já fechou com o outro, já veio o que que é, porque eu sou avisando, né? Mandando advogado, já falaram, mano, como é esse? Só rola pra... O Tio Nath foi do cara. Isso também, né, cara? A gente pensa que é de boa, não, eu sou o que o senhor da... É, não, tem muita aliciamento e tal, tipo, o Nubru veio falar com a gente, sei lá, o Jogador não falou. É, nota mil, né? Mandou a equipe lá, foi do... Isso parece muito boa, e pagaram a multa, ele foi, e agora o time encaixou. E aí a pergunta é, você gostaria de ter ele de volta um dia no time? Mano, o time dos caras tá ganhando tudo, velho, com todo respeito. Cara, o cara perguntou, deixa ele responder. Posso dar a minha opinião também, já que eu tô no meio? Não, eu tô pra ele. Eu te pergunto, isso daí no próximo, quando ele não tiver, deixa eu aproveitar o convívio. Dá nada contra ele, quiser voltar. O time hoje encaixou, não gostaria de tirar ninguém do time, gostaria de manter o nosso time, né? Mas se um dia ele quiser, né, sei lá, se ele estiver satisfeito também, posso, tá lá aberto. Esteluto também respondeu o Magro de volta, escuta só. Ah, Esteluto parou de sair no radioativo, agora ele mudou. Nossa, vai nem fazer radioativo. Saiu logo esse chamado de invejoso. Não é isso, mano, como é que eu vou ter inveja de um cara, velho? Tropa, eu não tenho inveja de ninguém, eu vou ter inveja de Magro. Meu Deus, mano. Eu só fiz uma opinião, mano, que eu nem tenho que ficar fazendo essas opiniões, velho. Porque os caras ficam tudo falando lá, Esteluto é invejoso, Esteluto é invejoso. Eu só dei uma opinião, Tropa, porque tipo assim, querendo ou não, os caras se espelham, tá ligado? Aí vamos supor, um comportamento que o Magro teve, tipo assim, conseguiu chegar no alaud da vida, tá ligado? E alaud, querendo ou não, é o objetivo de qualquer jogador, velho. Aí o cara vai pensar assim, ah, vou ser igual a ele. Se ele chegou na alaud, também vou chegar, entendeu? Igual aquele bagulho do hack lá, entendeu? Que teve uns caras aí que, tipo, pegou influence e tudo, usando o hack e depois parou, tá ligado? Tipo isso. Aí, tipo, tem muito carinha que hoje em dia que você pergunta, ah, por que você usa hack? O cara fala assim, porque o cara chegou com influence com o famoso, tá ligado? O cara pensa que vai chegar no auge fazendo um bagulho assim e depois... Ah, e essa danja aí, velho? Mas eu nem ligo, velho. Vem lá. Tomara que ele mude mesmo. Só falei porque já fiz... Porra, já me prejudicou com algumas coisas. Que luto. Vou abrir, meu mano. Obrigado. Quem tem inveja do saco? Inveja de ninguém, mano. É, desejo sucesso pro cara e que ele... Poxa, eu quero que ele fique... Eu quero que ele... Eu quero que o nosso Free Fire cresça cada vez mais, que tenha cara igual a ele, tá ligado? Não tenho nada contra o cara. Se tem um sentimento que eu não tenho, chat, é inveja de ninguém, velho. Não sei se... Não sei se... Finalizou. Nossa, viado, que sorte. Se eu antigamente não tinha nada, velho. Tudo que eu já tenho hoje em dia, mano, já tá ótimo, filho. Porra, já sou grado demais. Sai, 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 sai. Eu vou quitar. Já tô sem capa, o cara vem numa dessa. E no X1 ontem, do 2-9 versus o Snow, o chat, disse que o Snow estava usando um negocinho, hein? Acompanha aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá vendo, o Snow, mas tem uma boa parte do chat que tá falando que... Por que você tá cheatado, mano? Quer falar alguma coisa sobre isso? Ai, moleque, tô muito feliz, velho. Só sei disso, cara. O cara tá falando que eu tô cheatado? Não, pô. O chat inteiro. Nossa, eu tô vendo aqui no chat. O cara tá falando. Ai, mano, que da hora, velho. Papo reto. Tô muito feliz, velho. Papo reto mesmo. Como é que tá a sua adrenalina? Milhão. Caraca. Pode rever, mas aí, ó. Se quiser olhar minha tela, pode olhar, tá? Eu olho essa tela? Não, se você quiser chamar alguém pra ver aí, eu vi aqui agora o chat, mano. Que isso? Não, é que... Caramba, é só cheat, cheat, cheat. A galera tá querendo passar cheat em você, viu? Pode ver, pode ver. Tá cheatado. O que você tem a dizer sobre isso? Ué, eu não sei de nada, velho. Sei que ele... Pô, mano, sabe o que que é? Mano, sabe o que que é? Apri junto com ele, na trocação. Dá o primeiro tiro, dá o primeiro cap e ainda morrer, viado. Parece efeito espelho, parece que tudo que vai nele volta em mim, viado. É. Ô, ô, Tina, outra coisa rapidinho. Aquela skin que você jogou tava pesada mesmo, meu mano? Pessoal do chat. Mas pega a visão. Não, mas de verdade mesmo, de verdade. Eu sei que tem muita gente que realmente tá acreditando que eu tô cheatando mesmo, de verdade. Se quiser chamar alguém, sei lá, ou me levar pra casa do Piozinho, também, pode levar, tá? E aí, chat, tava usando ou não? Bem, eu acho que não, né? Pô, o Snow é bem antigo no cenário também. Mas comenta aí o que é que você acha. O vídeo chega ao fim, nos vemos amanhã. E aí, tchau. E aí, tchau.